Oh oh, it's better than the first time Oh oh, it feels so right Oh oh, I don't know how we did it But it's oh oh, better than the first time Oi gente, bom dia A bateria da câmera tá acabando Porque tipo, foi sinceramente, acabei de acordar 9h34 E eu só desci lá pra baixo pra buscar a bateria Daí eu coloquei ele pra carregar um pouquinho Deitei na cama, foi uns minutinhos de volta E daí peguei a câmera A bateria da câmera já carregou um pouquinho, então O reflexo do meu braço fica extremamente fofo Parece que ele é muito fino, mas ele é fino Mas também Bom gente, agora eu vou me maquiar Tipo, me maquiar entre aspas, né Só vou passar um produtor solar Tô sem ar Mas tá, vou passar um produtor solar apenas Não, eu tô muito sem ar, credo E... Rímel Só isso Só isso Só o produtor solar e rímel Gente, deixa eu mostrar uma coisa pra vocês Que eu descobri Tipo, pera, deixa eu... Ah tá, só deslizar E que eu amei Amei demais Sabe esses presentes? Tipo esses aqui, ó Que é de filtro, por exemplo Pera Então Eu tava, tipo, há tempos querendo Colocar pra editar minhas fotos Porque antes eu editava minhas fotos, tipo, sozinha, sabe Daí eu descobri esse Instagram aqui Peraí Daí tem esse Instagram Você entra É o JB Presents Que são os gratuitos Você entra nesse link Eu acho que é esse, né? Não, não Esse aqui não é ainda Aqui, ó Tem um Instagram Daí você entra Nossa, foi um tempão Pra descobrir como se baixa esses presentes Sério Daí você procura aqui um que você goste Tipo Eu vou escolher esse aqui Já tá baixado Mas Você baixa, entendeu? Esse aqui já tá Você clica Aparece a galeria Você clica em só uma vez Eu não consigo Fazer o tutorial Mas tudo bem Vou ensinar pra vocês do mesmo jeito Porque eu fiquei um tempão Foram anos Tentando baixar esses presentes E eu não consegui Eu consegui Só que daí ontem Eu consegui Baixar Não sei se vocês estão entendendo O que eu tô falando Mas tudo bem Daí vocês vão nessa Vocês vão nessa barrinha de compartilhamento E adicionam no Lightroom E pronto Daí pra adicionar na foto Aqui tem vários, né? Eu criei uma pasta específica Pra colocar os presentes E a bateria da câmera vai acabar Então eu já volto Pronto Daí Você clica aqui Escolhe um Eu vou escolher Um aleatório ainda Eu acho que esse aqui Eu ainda não testei Como fica na foto Lembrando Daí você clica em Copiar configurações Lembrando que às vezes O filtro pode não ficar igual na foto Porque depende da iluminação E tals E a bateria da câmera vai acabar de volta Olha que delícia Vou tentar fazer tudo rapidinho Antes que pare Vou escolher essa foto Aleatória Daí vocês clicam em Colar configurações E pronto Fica com o filtro da foto Com o present, entendeu? É isso Só isso mesmo Bom, gente Agora sim A bateria da câmera está cheia Né? Pelo que eu vi Gente, olha só Não pegou essa parte do cabelo tinta Mas ok Agora eu vou estudar Eu coloquei aqui em cima Eu sei que eu tenho uma escrivaninha Só que o meu celular O meu celular está tipo Carregando Será que não vai focar? Está parecendo um ovo Sem o foco Meu Deus do céu Vou parar de gravar Vou começar de volta Bom, gente Acabei de voltar Meu cabelo está bagunçado Está péssimo, né? Não sei nem como eu tenho coragem De aparecer com o meu cabelo assim Horrível desse jeito Não vai focar? Acabei de voltar De caminhar Não gravei na rua Porque fiquei com vergonha, né gente? Mas dei a volta Aqui por aqui Cheguei Meu cabelo está bagunçado Porque ele estava amarrado Daí eu soltei Porque eu tinha o cabelo amarrado Ficou muito estranho Só para gravar assim Né? Introdução Agora eu vou comer alguma coisa Que eu ainda não sei É dos... Eu tenho um salto aqui Dos presents que eu gravei Né? Eu espero que eu tenha gravado Não sei É... Não sei se eu estou falando certo Eu falava present E eu falei muito rápido Porque a bateria estava acabando Né? Então eu falei muito rápido Eu expliquei muito rápido Deve ter ficado Eu tenho que parar de olhar pra cá E olhar pra cá Mas tudo bem Se acabar ficando confuso Se vocês quiserem que eu Explique de novo É só me mandar mensagem Pelo Instagram Entendeu? Que eu já vou saber E outra coisa muito importante Que eu queria falar É que Nessa quarentena Eu sou tipo Né? Praticamente Vamos dizer Assistindo muito vídeo no YouTube Que isso está me destravando É... Eu estou até com mais vontade De gravar, gente Pois é Acabo passando vergonha aqui Acabo passando vergonha Mas não tem problema Só que eu não tenho Muitas ideias de vídeo Entendeu? Só o formato do vlog mesmo Que é o formato normal Da minha mãe De vídeo Então se vocês Puderem me ajudar Com ideias de vídeo Se vocês quiserem Que eu volte mais no canal Se quiserem mandar ideias de vídeo Me mandem pelo Instagram Entendeu? Pelo direct Que por mais que eu não responda Eu sempre estou lendo Sempre, sempre, sempre Então se vocês tiverem Alguma ideia de vídeo Me mandem Que eu vou ler E eu vou fazer Entendeu? Eu estou olhando para o lado Gente, é porque Eu fico com vergonha De eu olho para o lado Entendeu? E eu estou falando muito rápido Eu tenho que falar Mas... Mais devagar O meu Instagram Vai estar passando na tela O da minha mãe também E o da Helena Que a Helena também tem no Instagram O Gabriel não tem Porque o Gabriel nem é muito de foto Mas a Helena sim Eu também te tinho Também tem o TikTok Para quem quiser me seguir lá É o mesmo user do Instagram E eu estou olhando muito para o lado Mas tudo bem Acho que é isso Um recadinho, né? Um momento recadinho Acho que é só Gente, eu aqui vasculhando Se metade da minha cara começar a cortar Você tem que ir na... Ai meu lado Saiu por assim Bom, eu aqui vasculhando Achei um novo mod Desse... Eu não sei se é present Não sei se é preset Não sei o que é Então vou falar o present mesmo De modo mais fácil Para você conseguir mexer Achar eles, podemos dizer Em vez de vir ali na pastinha Que eu criei E daí salvar, copiar E daí entrar na outra parte É, eu achei o modo mais fácil Você vem aqui Não sei se vai focar Tá focando Nos três pontinhos E você só clica Vai ter ali tipo Em criar pré-definição Pré-definição Que vai ter Inserir um título Eu vou Inserir Esse venice Que é o nome do present Pronto Eu coloquei Aí você clica na foto Que você tá editando Pré-definições Aqui Vai ter aqui, ó Pré-definições do usuário Aqui embaixo E você clica E aí vai ter As pré... Os presents E como cada present Vai ficar na foto Entendeu? Foi isso mesmo Que eu queria falar Não sei se vocês já sabiam disso Se sabiam Eu vou me sentir muito burra Mas tudo bem Quem não sabia agora Tá sabendo Lembrando que Isso é pra Android Quem tem OS É um outro modo Pra fazer Bom, gente Vou terminar o vídeo por aqui Vou terminar o vídeo por aqui É isso, entendeu? Se vocês... Né? Se ficou meio ruim Me desculpe E não esqueçam de me mandar ideias de vídeos lá pro Instagram Que eu tô sempre lendo Eu sempre tento responder todo mundo Por mais que às vezes eu não consiga Eu sempre tento Então... Me mandem ideias de vídeos lá, por favor É isso Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri